São mais de 300 perfis em uma única rede social, perfis falsos aí, né, relacionados ao Lázaro, acaba criando, né, toda essa história na imaginação das pessoas. Muita gente faz piada com essa história também, que é bastante pesada, né. E sobre isso, sobre o que se passa na cabeça de uma pessoa como essa, a gente conversa agora com o psiquiatra forense da Polícia Técnico-Científica, Ciro Vargas. Ciro, bom dia pro senhor. Muita gente trata ali, né, o Lázaro como um serial killer, um psicopata. Ele é exatamente um serial killer ou não? Qual o perfil do Lázaro? Dá pra ser traçado? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom, com relação a essa questão, ele tem uma classificação criminológica, né. Com relação a essa classificação criminológica, ele não seria bem um serial killer, ele teria o que a gente chama de, seria um spree killer, na verdade. Que é alguém que sai cometendo homicídios em vários locais num espaço de tempo curto. Que foi esse o padrão que ele apresentou nesses últimos dias, né. Sobre o perfil dele, a gente poderia dizer que ele tem sim características psicopáticas, como frieza, né, uma falta total de, uma frieza emocional, uma crueldade muito grande com as vítimas, um certo sadismo na hora de cometer seus crimes, impulsividade, certo? Então ele tem características, a gente pode falar que ele tem características psicopáticas. E por que que isso, a Juliana, logo no começo da entrevista, pontuou que muita gente acaba se envolvendo com essa história, tá acompanhando ali passo a passo, gente que cria perfil em rede social ali, fingindo ser o próprio Lázaro, colocando características ali. Por que que isso mexe tanto com o imaginário das pessoas? Eu acho que mexe tanto por conta, assim, é um assunto, é uma área em que mexe muito com o imaginário, né, das pessoas. Porque são indivíduos muito cruéis nos seus crimes, na sua conduta com a sociedade, são pintados como monstros e tudo, né. E realmente os crimes que cometem são muito, é, chamam muito a atenção pela crueldade. E então isso mexe muito com o imaginário popular e isso faz com que as pessoas entrem nessa fantasia, né. Então, aí fica esse fenômeno que as pessoas começam a acompanhar, até estudar sobre isso, né. Isso mexe muito, porque é uma área, é um ponto onde a gente fica, né, fica pensando como uma pessoa humana pode fazer isso. Foge do normal, realmente. Agora, Juliana, numa dessas prisões dele, foi dado um laudo psiquiátrico. Eu vou pontuar aqui algumas características por esse especialista ali que traçou esse perfil do Lázaro. Olha só, agressividade, ausência de mecanismo de controle, dependência emocional, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais, sentimentos de angústia. Tudo isso, doutor, aliado com o que a gente já levantou durante nossas reportagens, com a falta de estrutura familiar, situação de abandono, trabalho infantil ali, né, problemas sociais da vida dele. A gente não está querendo vitimizar o Lázaro, mas assim, esse gatilho, esses problemas sociais aliados, né, a esses problemas psicológicos podem ter transformado esse homem nesse monstro? Sim, o que acontece? A gente pode ter raízes genéticas, até neurodesenvolvimentais, certo, desde o início da infância dele. Só que essas características que desenvolvem o cérebro dele já com essas características psicopáticas, elas podem ser reforçadas por um ambiente violento, por um ambiente com privações, com um ambiente sem acolhimento, em que a criança passa por várias necessidades e dificuldades. Então, isso pode ser solidificado, isso pode ser piorado na infância, depender desse ambiente onde ele cresce, né? Álcool e drogas tem também no histórico dele aí, isso pode agravar? Com certeza pode também, certo? Porque o uso abusivo de drogas, eles podem atuar no cérebro também, reforçando características, degenerando regiões do cérebro e fazendo com que, por exemplo, a frieza, o controle emocional, o controle impulsivo fiquem cada vez piores. Existe um relato de uma vizinha dele lá na Bahia, de que ele brincava ali com o filho dela e um certo dia teria dito ali que ele sentia prazer em matar, ele teria dito pra essa vizinha. Ela não deu muita importância por se tratar de uma criança. Uma criança já pode ter esse perfil, já pode apontar esses sinais? Sim, uma criança já pode ter alguns sinais, principalmente violência, crueldade com animais ou com seus colegas, né? Um perfil de agressividade, manipulação, sedução, certo? Então tem alguns sinais que podem serem já vistos na infância, certo? E dá pra contornar essa situação de que forma? Bom, aí depende muito. Agora, assim, depende muito da questão genética, onde foi, onde se desenvolveu essas alterações do cérebro. Mas na infância isso pode ser trabalhado, por exemplo, com um ambiente mais acolhedor, onde os pais ou os cuidadores cuidem pra tratar essa questão social dele, a empatia, né? O amor ao próximo, digamos assim. Então a família pode fazer um trabalho, inclusive profissional, com psicoterapia, pra isso. Agora, uma vez fora do controle, como a gente vê o Lázaro aqui, que realmente não tem limites até agora, né? Como a polícia deve agir? É capaz que ele se entregue? Dá pra traçar um perfil ou é aquele perfil de que não vai se entregar por nada? O senhor tem como falar sobre isso? Bom, a gente teria como fazer alguma especulação sobre isso, né? Eu acho que o perfil dele é altamente perigoso, certo? Porque seria, entre aspas, não tem nada a perder, né? Ele entra em confronto com a polícia, armado. E isso, inclusive, dá um certo prazer pra ele, que é um prazer de estar sendo bom, de estar conseguindo sair desviados nos seus caminhos, de conseguir contornar a polícia. Então isso também está aumentando o ego, esse prazer que ele tem. Então, agora, eu acho que se chegar um momento onde ele estiver cercado, onde ele não tiver mais escapatório, eu não acho que ele vai fazer uma ação muito louca. Eu acho que ele tende a se entregar. Agora, isso é só uma especulação, né? Eu não acho que ele vai, por exemplo, cometer um suicídio ou algo assim. O senhor falou sobre a vaidade. Quando teve a prisão do serial Tiago Henrique, a gente abordou muito esse assunto, que o psicopata, ele tem esse perfil. Em todos os casos, é assim? Ele tem esse ego de aparecer? Ele se sente bem sendo exposto ali? Como que é? Eu não posso dizer que em todos os casos, mas a grande maioria deles, eles têm esse prazer narcísico de se sentir no poder, se sentir no controle, de estar fazendo alguma coisa grande. Então isso dá um prazer muito grande a eles, certo? Inclusive, eles gostam muito de ver o crime deles na televisão. E teve isso no caso do Lázaro. Depois que ele cometeu aquela chacina lá em Ceilândia, ele invadiu outra casa e ficou assistindo o telejornal, né? Querendo acompanhar ali. Agora, e o medo da população? A gente vê esse medo, uma cidade que está parada, pessoas deixando suas casas, abandonando, inclusive, animais para trás. Esse medo, até que ponto ele é importante para não paralisar também ali as pessoas? Como abordar isso? Como tratar isso para essa população que está passando por esse momento? É complicado, porque, assim, realmente é um indivíduo que inspira esse medo, certo? Agora, para a população, por exemplo, da cidade da Bahia, eu acho que tem que ter um certo conforto, porque, de qualquer forma, a polícia está cercando o local e ele está numa região restrita, né? Então, o pessoal tem que também controlar esse medo, né? Porque, assim, na realidade ele está cercado, tá? Quem, assim, o medo mais, digamos assim, real seria da população que está ali naquela localização que ele está agora. E é até necessário para ter uma certa prudência também, né? Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações, Juliana. A gente ouviu aqui um pouquinho sobre o perfil do Lázaro, né? Um perfil psicopata aí, um homem altamente perigoso, que tem todos os agravantes aí, né? Segundo esse laudo que eu li para vocês, um laudo feito pela própria polícia, quando ele foi preso por especialistas ali. Tem todo esse agravamento social, né? Uma família desestruturada, problemas com álcool, com drogas. Então, a gente volta já já para falar mais sobre esse caso. A gente vai continuar acompanhando aqui, como o doutor falou aqui. Esse medo, ele é normal, existe. Não tem como não existir, né? Mas a gente torce para que logo, logo, tudo isso acabe, Juliana.